Essa é uma isca artificial eletrônica e fui testá-la no aquário. A bicha tava doida, queria bater em todo mundo. Sai da frente, satanã! Nossa, esse caba tá ficando é doido, mano. A isca tava desgovernada e bateu até na pobre da tartaruga Vandinha. Então tive que retirá-la. Com raiva, o peixe Oscar abriu a boca pensando em atacar. Mas foi colocado para correr. Aquele peixe grandão passando ali atrás é a traíra. O único aqui com capacidade de destruir esse peixe robô. Que a propósito, já aparenta estar com as baterias fracas. Pois não está mais nadando direito e fica só rodando. Até parece que bebeu água de aquário. Ô gente, será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? Por hoje, ninguém quis experimentar o sabor dessa iguaria.